Volto ao microfone para falar de um assunto delicado, um assunto da violência novamente. Semana passada eu queria ter falado sobre esse assunto, suspenderam o horário dos oradores, não consegui falar também. E hoje nós estamos falando nas explicações pessoais também porque suspendeu o horário dos oradores. Na semana passada teve um crime, ocorreu um roubo, um assalto ao convento da Penha, no qual o Frei Paulo, um senhor de idade, um senhorzinho de idade, a vida toda baseada na caridade e em ajudar o próximo, a vida toda querendo transformar as vidas das pessoas para melhor, através da sua fé. Foi espancado por dois assaltantes. Roubaram todo o dinheiro arrecadado daquele dia, daquela semana, que estava lá na secretaria. Para se ter a noção, a entrevista, o Frei Paulo pensou que se passasse de uma brincadeira no início. Ele falou, é brincadeira, não é possível que estão assaltando o convento da Penha. E os dois assaltantes tiveram a audácia de subir o convento da Penha e ir lá, bater no Frei, amarrar o Frei, com as mãos para trás, amarrar os pés dele e de cara no chão. O Frei tentou falar que não ia fazer nada, mesmo assim, levou uns cutucões, uns chutes e alguns socos. E o Frei, na sua bondade e na sua caridade, perdoa os assaltantes, como diz a Bíblia, como diz o nosso seguidor Jesus Cristo, que perdoa a todos. Mas só que eu repudio um ato criminoso desse contra o governo da Penha e contra qualquer outra instituição religiosa no Espírito Santo e no Brasil. Estou aqui repudiando de público o que aconteceu com a padroeira do Estado do Espírito Santo. Roubaram, além de roubar, foram lá e espancaram o Frei Paulo, um senhor de 83 anos de idade. É muita covardia o que aconteceu no convento da Penha com esse Frei, que se dedicou a vida inteira, a vida inteira, a se doar para o próximo. Então fica aqui o meu repúdio a respeito desses criminosos que foram lá e assaltaram o convento da Penha, se não bastasse assaltar, bateram no Frei, que já é um senhor de idade. Muito obrigado pela atenção de todos e boa noite.